Eu vou chorar o dia que minha mãe se for, me falaram que o pior dia da vida é o dia que a mãe tá gelada na sua frente no caixão e um cara chega até você e fala assim, ô, cinco minutos pra despedir a sua mãe que eu preciso levar ela embora. O que que você vai falar com sua mãe em cinco minutos? Como é que você vai resumir em cinco minutos de palavras a sua vida inteira pra agradecer a mulher que tava com você e desde a hora que você colocou a cabeça, o rosto nesse mundo aqui e respirou a primeira vez e deu o seu primeiro choro? Cinco minutos. O que que você vai falar pra sua mãe? Mamãe, obrigado. Obrigado por ter me dado a vida. Obrigado por ter me transformado nessa pessoa que eu sou hoje. Obrigado, mamãe, porque quando eu tava com frio você me cobria, quando eu tava doente você me curava. Obrigado, mamãe, por ter me dado tudo, mesmo quando não podia eu insistia, eu chorava. E a senhora fazia das tripas corações. Pra me dar o que eu queria. Obrigado, mamãe, porque quando eu caí eu machucava, eu arranhava, a senhora me curava, a senhora enxugava as minhas lágrimas. Obrigado, mamãe, por ter me dado estudo. Obrigado, mamãe, por ter me dado tudo. Por ter me transformado nessa pessoa honesta, trabalhadora, estudiosa que eu sou. Ou você vai preferir falar assim, mamãe, desculpa. Desculpa, mamãe, eu não fui um bom filho.